Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um homem pendurado na janela de um ônibus em movimento após ele descobrir traição da sua esposa. A traição às vezes faz pessoas que se deixam tomar conta fazer coisas inusitadas. No caso deste homem que aparece nas imagens, ele fez isso após desconfiar que sua esposa estava com um amante. Após o homem fazer a ação, ele pegou no flagra sua esposa com um amante dentro do ônibus, o traíno. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o passageiro do ônibus aos gritos, tentando chamar a atenção do motorista para a situação que estava na janela do veículo. Apesar dos apelos desesperados, o motorista continuou a rota até a próxima parada, deixando os passageiros assustados. O ônibus só parou em frente a uma guarnição policial que interviu no incidente. Os agentes conseguiram abordar o veículo e retirar tanto a mulher quanto o homem envolvido, a fim de obter esclarecimentos sobre o incidente. O ônibus só parou em frente a uma guarnição policial que interviu no incidente. O ônibus só parou em frente a uma guarnição policial que interviu no incidente. A medida que o vídeo continua circulando e gerando discussões, devemos lembrar que por trás dessa ação dramática tem aí um ser humano com sentimentos profundos e possivelmente uma história mais complexa do que podemos perceber à primeira vista. Que essa cena nos sirva como um lembrete da importância da empatia e do entendimento em que possamos aprender a lidar com nossas emoções de maneira construtiva, buscando sempre a resolução pacífica de nossos conflitos. Os detalhes exatos da suposta traição ainda não foram revelados, mas as imagens seguem circulando nas redes sociais. E aí, o que vocês acham dessa situação? Já deixe seu comentário aqui embaixo.